Bom dia, como você está hoje? Tudo bem com você? Que o seu coração possa se alegrar em Deus e que você possa experimentar a bondade do Senhor para com a sua vida. Hoje, lembrando de tudo que já passei, me veio à memória como Deus é bom para comigo e para com você. Temos momentos que passamos de tristeza, momentos solitários, mas quando confiamos no Senhor, Ele transforma esses momentos tão tristes em momentos de festa. Hoje, eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor e eu quero que você que me acompanha também sinta isso. Também veja isso, diga isso, porque a vontade de Deus é abençoar a tua história, tua descendência. A vontade de Deus é te dar o melhor. Por isso, hoje, eu quero te abençoar e pedir ao Espírito Santo de Deus que traga a sua memória somente o que pode te dar esperança. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, hoje é segunda-feira. Eu peço a bênção do Senhor sobre todos que compartilham a palavra do dia. Eu peço uma bênção especial sobre os missionários, Pai, desse ministério que o Senhor constituiu na terra. Eu clamo para que a tua bondade, a tua misericórdia alcance essa casa, essa família, essa vida. Pai, eu coloco diante do teu altar os pedidos de oração enviados para o e-mail atendimento. São tantos pedidos. Eu não tenho como realizar, mas eu acredito no Senhor. Tu és o dono da vida, o dono do milagre, o dono, Senhor, de todas as coisas e aquele que faz tudo como quer no teu tempo. Por isso, hoje, aonde tiver uma pessoa orando comigo e compartilhando essa palavra, abençoe-a, ajude-a, encoraje-a, meu Pai e derrama o teu poder sobre ela. Eu te abençoe hoje, Jéssica. Eu te abençoe, Tamara. Eu te abençoe, Rejane. Eu te abençoe, Robert. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a Palavra do Dia. Amados ouvintes da Palavra do Dia, como vocês já sabem, nossa caravana para Israel foi adiada devido à guerra acontecendo ali. Porém, eu te convido para estar comigo durante sete dias, clamando no canal do YouTube Meio Dia, para que haja paz em Israel. E nessa quarta-feira, eu estarei no monte, apresentando todos os pedidos que foram enviados para o nosso e-mail, orando por você e clamando porque eu creio no teu milagre. Eu creio que o mesmo Deus que opera em Israel, também opera aqui. E de cima do monte, você vai assistir a transmissão ao vivo, clamando pela sua vida e apresentando todos os pedidos de oração. Conto com você. Oremos pela paz em Israel. Ezequiel, capítulo 28, verso 24 em diante, diz assim. Quando eu congregar a casa de Israel, do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante as nações, então habitarão na terra que dei ao meu povo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo, ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Você que me escuta, está preparado para receber as bênçãos de Deus? Nós somos a casa de Israel. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Todas as promessas contidas na Bíblia são para mim e para você. E esta manhã o Senhor diz, hoje eu começo uma nova etapa na tua vida. Se espinhos te furaram até aqui, não te furarão mais, não te picarão mais. Se algum ferrão de escorpião ou de algum bicho te causou dor, eu paraliso aqui hoje. Nenhum bicho, pestimento, nenhum bicho, terá mais poder contra você. Sabe por quê? Porque eu, Senhor, essa manhã, pego pela tua mão e te coloco de pé. Estou te levando para viver um novo tempo. Eu vejo o nome usuário. Deus fala para você, hoje eu te dou um novo usuário e senha, daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Eis que eu vou diante de ti. Eu te dou hoje um nome novo. Eu te dou uma estratégia nova. Entre os teus vizinhos, todos te respeitarão porque virão a minha glória na tua vida e eles vão saber que eu sou o teu Deus. Eles buscam muitos deuses, mas eu sou o Deus que executo e que faço. Prepara-te, Israel, porque a tua tenda não sofrerá mais os ataques das flechas adversárias. A tua descendência não sofrerá mais com as pragas e pestes lançadas. Eis que blindo a tua casa e aqueles que tu ama com a minha presença. Eu, Senhor, entrego nas tuas mãos hoje uma chave de uma porta grande que só tu poderás abrir e tu irás adiante e passarás por essa porta e saberás que eu sou Deus e dentro dessa porta tu encontrarás o envelope com o usuário e sênia que tu vai acessar que tu vai entrar para receber o que eu te prometi. Hoje te digo, Senhor, o trigo florescerá, as montanhas se derreterão, as uvas darão os seus cachos e o vinho será de boa safra porque eu vos dou justa medida sacudida transbordante eu, Senhor, entro nos vossos lagares e faço transbordar. Por que tu tens medo do futuro? Por que tu pensas como será? Como manterei tudo isso se eu, Senhor, sou o Deus do ouro e da prata? Acaso se coloquei nas tuas mãos não posso dar estrutura para que tu venhas continuar? Eu sou o Deus de Jacó, o Deus que dei bens e riquezas a Abraão, que fiz de Salomão o rei mais próspero. Para Davi não faltou nada, José era escravo e eu o coloquei como governador do Egito. Acaso não sou o Deus que te chamei pelo teu nome quando tu não tinha nada? Nem nome tu tinha filho. Então essa manhã prepara o teu coração pisa nos lugares que eu te dou por herança porque você contemplará um novo tempo na tua história. Você saberá que eu sou o teu Deus e você confiará em mim e você não sofrerá mais os danos que sofreste anteriormente porque na tua tenda haviam brechas buracos e buracos mas eu te surpreenderei o senhor te diz eu vou te congregar a casa de Israel eu vou te trazer e te ajuntar no meio dos teus e eu o senhor me manifestarei no vosso meio rabatur e aclabachai vocês vão habitar seguros porque as vossas casas também será minha casa eu habitarei no meio de vós eu os ajuntarei e farei com que vocês plantem vinhas que prosperarão hoje eu estou abençoando o vosso campo não porque vocês merecem mas porque sou Deus zeloso que visito a minha palavra e cumpro as minhas promessas não deixarei que os vossos lagares se sequem nem que os vossos celeiros sejam espalhados preparem-se porque vocês habitarão em segurança e eu executarei juízo contra todos aqueles que vos desprezam e todos os vossos inimigos saberão que eu sou Deus abram as vossas mãos essa manhã e se preparem para receber a grande colheita que eu trago para vós abençoe eu nesse dia o vosso nome abençoe eu usuário e senha abençoe eu os vossos lagares plantações pasto empresas casas filhos ventre até o que era para ser aborto terá vida eu senhor paraliso o aborto nessa hora tu não irás abortar Irene tu irás ter essa criança porque o nome dela será Jaqueline e eu senhor a coroarei de bens e riquezas na terra eu sou o deus de Jacó o deus que tirei Israel do meio do Egito o deus que ajo rabacado sébia e trabalho por ti prepara-te porque tu terás um grande sinal das minhas mãos eu enviarei a providência eis que eu digo essa manhã recebam nas vossas mãos a semente para ser plantada e colham a trinta setenta cem por um eu abençoo a vossa casa diz o senhor eu abençoo a vossa vida o vosso deitar o vosso levantar vocês transbordarão e prosperarão e viverão experiências maravilhosas dentro daquilo que eu estou colocando nas vossas mãos cresçam prosperem e se alarguem na terra diz o senhor dos exércitos pai cumpre a tua promessa nas nossas vidas nos abençoa nos guarda nos livra em nome de Jesus amém amanhã nós temos a música especial da viagem de Israel por nome e glória ao rei que estará meia noite em todas as plataformas digitais e eu convido você para escutar e cantar comigo não esqueça de se inscrever aqui no canal dar o seu like ativar o sininho e hoje por favor deixa aqui embaixo o seu pedido de oração que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz amanhã se o senhor deixar eu volto na palavra do dia esse amor morreu em meu lugar hoje eu posso clamar se